Segundo dia começando aqui em Ubud, hoje vai ser mais um dia gigante, foram 12 horas Se você não viu o vídeo anterior, depois quando terminar esse você vai pra lá A gente acabou de acordar 4 horas da manhã, pegou a vanzina, pegou o nosso motorista Mais 2 horas de transporte pra gente chegar nesse tempo chamado Lampu Yan Temple Que ali tem um vulcão ali atrás que não dá pra ver, tá estourado aqui, mas daqui a pouco vocês vão ver E bem bonito, olha só a estrutura toda E hoje tá tendo um, não um festival né, mas uma cerimônia muito importante pra eles Vou tentar descobrir qual vai ser o nome da parada né Então tá bem cheio, tá bem decorado, como se você vier aqui e não for dia 27 de dezembro Talvez não esteja assim, e a gente acabou também de receber ali a Holy Water O cara veio ali dar uma jogadinha de água na nossa cabeça pra deixar a gente ir aí Eu falei lá no vídeo de Nusa Penida né, aqui a religião deles é o hindu balinês ou hindu indonésio E apenas mais ou menos ali, por volta de 2% da população é praticante dessa religião Aqui na Indonésia mais de 88% eles são muçulmanos e eles tem liberdade religiosa pra praticar aqui também outras religiões Então a gente pode falar que aqueles são bem em minoria mesmo E isso também faz Bali ser especial porque tem toda essa cultura, essa religião bem diferente E tá todo mundo com um traje né, que eles usam milhares de anos E ali atrás eu falei que descobriu o nome do vulcão E o vulcão chama Agum, que seria o grande, o the big one E é muito maneiro, ele fica uma filhinha ali cara E hoje tem galinha também, eu ia fazer o galinho Baixinho, já tá virando casco aqui do canal, faz aonde né, o galinho E olha a fila que se forma né, a gente chegou aqui 6 e meia meu irmão, já tá aqui 7 e 21 E o vulcãozão bolado tá lá, demais, sensacional, vale muito a pena né, eu gostei muito E pra você entrar aqui no templo você tem que estar vestido um sarong né, que o sarong acabou virando uma cama no Brasil Mas aí você pode alugar também por 10 mil rupias Ou você pode trazer também uma cama como eu trouxe, a mandia pegou uma estilizada Escolheu a cor, bonitinha, bonitinha, vale a pena, pra fotinha ele fica sensacional E aí tem um carinha aqui ó, tirando foto, um espelhinho, vai dar um reflexo, vai dar tipo um meia meia aqui, uma foto Vou colocar provavelmente no Instagram também, se você não me segue, arroba faz aonde E tá bem bonito porque o sol agora tá subindo e a cara tá ficando iluminada Agora chegou o menorzinho lá bonitinho Olha o segredo da foto do Instagram ó, o cara bota um espelhinho ó, aí fica meia meia, o cara já é profissional Olha lá, que foda E esse tempo aqui é bem maneiro porque ele é gigante Você tem praticamente o circuito completo, dura 4 horas Só que a gente não vai conseguir fazer, a gente vê isso só nessa porta E nas escaras que são bem bonitas por sinal E também porque a gente é o nosso último dia aqui na Indonésia né Daqui a pouco a gente tá indo pegar o voo lá pra Tailândia E nesse vídeo ainda vai ter cachoeira, vai ter outros tempos também Confere aí que esse negócio aqui vai tá bom meu irmão A Indonésia rendeu muito material, rendeu muito vídeo, rendeu muita foto E além disso a experiência que a gente tá vivendo aqui né cara Eu tô voltando pela segunda vez aqui na Indonésia E a Indonésia é incrível, incrível Só uma parte triste né, que aconteceu aqui quando a gente tava aqui na Indonésia Teve um tsunami lá em Jakarta, matou mais de 400 pessoas E felizmente a gente não tava lá né, mas infelizmente também foi muito ruim Porque morreram inúmeras pessoas E nesse ano também houve um tsunami né, um maremoto aí da vida Que praticamente destruiu grande parte ali da ilha de Gili E se você também não viu esse vídeo, cara, vi um vídeo lá também em Gili A gente subiu de motinha, tem a motinha aqui ó, tá filmando também A gente subiu de motinha, agora a gente tá descendo de choro Eu tava aqui na boca do gol né, a gente deu muita sorte também O cara tava falando que geralmente o vulcão ali Que a gente viu, o The Big One Ele, o The Big só né, na verdade Ele tá sempre com nuvem E a gente pegou a cerimônia, que aponta até cada seis meses E também o vulcão todo aberto A gente cagou pra caralho, não pegou chuva Tem temporada de chuva, lembrando, tem temporada de chuva Irmão, valeu, valeu É o dedo do Instagram Valeu, valeu E o segundo lugar de hoje É um lugar bem relax Aqui ó, tem um laguinho com várias carpas, várias estátuas Muito bonito pra fotografar também Tem ali, se você quiser fazer o Free Wedding Eles tem também, fazem propaganda pra eles aqui também né É bem interessante, cara Bem relaxante também Bem tranquilinho, parece um jardim botânico Vou deixar todos os nomes dos lugares que eu tô visitando hoje E também nos últimos vídeos, nos próximos vídeos Aqui na descrição do vídeo Então se você quiser saber exatamente onde fica Clica aqui pra abrir, vai abrir a descrição do vídeo E você vai ver qual o nome certinho Porque as vezes eu falo assim, eu tô falando meio errado Ou não é a pronúncia certa Mas aí qualquer coisa você copia ali E cola no Google Que você vai achar E você pode montar o roteiro também Beleza Última paradinha antes de ir pro aeroporto Vai ser essa cachoeira Chamada T.G. Nungan Alguma coisa assim Como eu falei, vai estar tudo escrito aqui embaixo A gente pagou 15 mil rupias Que dá um dólar Pra conhecer Aí tem o mirante Tem balanço de novo A gente não fez nem uma cachoeira aqui na Indonésia Só fiz lá no Laos E no Laos foi sensacional Se você não viu o vídeo ainda Também tá aqui na playlist da Ásia 2018, 2019 E vamos descer Até lá Cachoeirinho que a gente vai é essa aqui Pra pegar o caminho aqui Vai chegar aqui Bonitinho Tá bem forte por sinal Porque não tem ninguém aqui Tá até demarcada assim A galera não pode chegar perto Deve machucar a cabeça Bora lá Ai, cachoeira tá forte pra caramba, hein Mas tem uma galera nadando Vou ter que nadar também, né Caiu uma pra ali pra limpar a alma E lembra aquela musiquinha Com certeza Você já se banhou na cara de uma cachoeira O ritmo foi horrível Mas já desvalhou a intenção Então agora pra fechar a Indonésia, meus irmãos Esses 14 dias foram incríveis A gente visitou o Komodo Onde eu vi assistir o ponto de som mais bonito Não da minha vida, né Mas desse ano com certeza A gente foi pra Nusa Penida A gente foi pra Bali A gente foi pra Ubud A gente gostou muita coisa E espero voltar em breve Porque tem muita coisa pra conhecer ainda E agora a gente tá aqui no aeroporto Acabou de comer a nossa última refeição Nosso último noodle E a gente vai pra Tailândia Só que vai primeiro fazer uma escala lá na Malásia Mas só de passagem mesmo Até porque a gente vai conhecer a Malásia em janeiro Então eu te espero nos próximos vídeos De Kopipi e também da Malásia aqui no canal E vamos apreciar esse pôr do sol Porque tá sensacional Tive hoje na próxima Valeu, mais aonde Tchau 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 Tchau